Olá, gente linda, tudo bem com vocês? Espero que sim, para quem é novo no canal está chegando agora, seja muito bem-vindo. Para quem não sabe, esse é um canal de resenha, onde muitos dizem fofoca, onde eu minto, mas não invento de vez em quando. Destino o meu veneno. Estou aqui eu com a minha blusinha de velho, roupinha de dormir, para quê? Fazer fofoca. E sério, é. Mas antes, gente, eu quero pedir a você que ainda não é inscrito, se inscreva, deixe seu like, comente, compartilhe. Gente, eu passei só um bastiãozinho aqui na boca, né? Para poder dar uma melhorada aí no visu. Mas enfim, gente, quero falar com vocês aí sobre o Ias Oliveira. O Playboy, o Playpix, o Playgolpe. É. Infelizmente, está mais para Playgolpe. Quem acompanha o caso ou o canal do William, né, viu aí que ele veio com aquela onda de que estava com Covid. Vânia, por que você está falando baixinho? Porque tem gente dormindo, meu povo. Ele veio aí com essa história de que estava com Covid. Gente, gente, e eu devo confessar a vocês, é a primeira vez que eu vejo uma pessoa com Covid da forma que o William ficou, sabe? É onde vem aquela famosa dúvida. E eu já tenho essa dúvida há muito tempo. Bom, Madu fez um vídeo aí, aonde, né, a gente sabe que ela tem lá os seus informantes. Mas eu não vou basear nas informações de Madu. Vou basear pelo que eu estou vendo e vejo todos os dias. Gente, é impossível uma pessoa que tem sintomas de Covid ficar, ainda que assintomático, tá? Ficar da forma que o William ficou. Ele ficou como se nada tivesse acontecendo. Como se ele não tivesse nada. Ele levou uma vida normal. Uma vida, né, tipo, meu, quem está com problemas respiratórios, né? Ainda que seja asma ou uma alergia, fazer faxina. Igual ele mexeu com aquele estofado dele. Tomar chuva, sabe? Mexer com galinheiro, com galinhas. Gente, aquele cheiro forte faz mal para as pessoas, né? E o William, pelo que eu percebi e vi, ele brincou com esses sintomas. Ele brincou com a Covid. Quantas pessoas não acompanham o William e muita gente não tem o entendimento e nem compreende a gravidade que é a Covid. Sabe que isso está aí tirando vidas. Ai, é, veneno. Sabe que isso está tirando vidas. Sabe que isso tem prejudicado e destruído famílias, né? E o William brincando com isso. Poxa, William, coloca a tua mão na consciência. Será que você não entende, você não percebe que você foi além para ter visualizações? Será que você não entende que alguém pode ter problemas respiratórios e nem sabe que está com a Covid, vai usar lá aquela bombinha, né, para a asma? Igual você disse que a bombinha te ajudou. Meu, olha, eu já falei aqui muitas vezes no canal. Quantas vezes eu falei aqui no canal. Eu perdi gente da família, eu perdi conhecidos, amigos. Nesse momento eu estou com uma sobrinha e o esposo com a Covid em isolamento. Que dia que o William ficou em isolamento? Ele nunca ficou em isolamento. O William Oliveira levou uma vida assim. Pessoas na casa dele ali, fazendo com uma coisa ou outra. Aquele rapaz que foi levar ele no hospital e o William dizendo que ele estava com medo, mas ainda assim levou ele no... Para, William, com isso. Você não completou os 15 dias de quarentena? Se você realmente tivesse a Covid, você teria cumprido os dias, os 15 dias de isolamento? Você teria usado máscara? Você não teria saído na chuva? Você não teria mexido com galinheiro? Muito menos com o teu sofá. Você não teria feito coisas, né? Normal, de vida normal. Você não teria feito. Isso é feio. Isso, William, é injusto. Você está brincando com a doença? Igual a Pathy lá, né? Da família Clarear. Que brincou com a doença. Fui dar uma olhada nos comentários do William, gente. O que tinha de pessoas desaprovando as atitudes do William. O que... 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 A minha família passou por isso. Eu perdi amigos. Eu perdi parênteses. Estou perdendo. E o William brincando. Nem a máscara estava usando. Né? No hospital, ali, tirando foto, gente, pelo amor de Deus, brincadeira tem limite e brincar com a situação dessa, com um problema sério desse, que o mundo inteiro está vivendo e vivenciando, muitas famílias chorando, muitas famílias se desfazendo, pessoas aí que estão perdendo pai, mãe, filhos para esse mal e o Williams Oliveira brincando com a situação para ter visualização, o Williams já pensou se as pessoas começam a se desinscrever do seu canal pelas suas farsas, pelas suas mentiras? O que é que você vai fazer? Você deveria levar o seu canal mais a sério e as coisas sérias a sério e não brincar com isso, nós fazemos resenha, mas nós não brincamos com coisas sérias, da forma que você está brincando, andando de moto para baixo e para cima, meu, festa, quantas pessoas não chegaram até você, quantas pessoas não ficaram do seu lado, né? E a gente sabe que Rainha Isabel é uma vila, é uma vilinha, uma cidadezinha muito pequenininha, aonde não tem recursos, já imaginou com essas atitudes do William, as pessoas simplesmente acharem assim, ai, uma gripezinha, é coisinha à toa, não vai dar nada? E os hospitais começarem a superlotar por esse tipo de atitude que o William está tendo e teve, falta de responsabilidade, querendo ou não, o William, ele é um influenciador, ele é uma pessoa que tem um canal com mais de 100 mil inscritos, mais de 100 mil pessoas estão acompanhando o canal do William E muita gente está indignada lá do canal do William, muita gente está indignada com a situação, muita gente está indignada com a forma com que ele tem agido e com que ele vem fazendo Nesse seu último vídeo mesmo, caramba, você dizer que o médico te liberou porque você está bem, você nem completou os 15 dias E você quer que a gente acredite que você realmente teve Covid? Você quer que a gente acredite nisso? Como eu falei pra vocês aqui, gente, estou lá com a minha sobrinha com a Covid, o marido dela, estão em isolamento e não estão bem não Não é aquela grave, mas também não é aquele negócio de dizer assim, ai, eu estou bem, eu estou tranquila, eu estou de boa, de boas não Não, não, não está Nesse momento, a mãe da minha cunhada está internada, entubada e sabe o que aconteceu? O médico já desenganou, disse que ela pode partir a qualquer momento e o William Oliveira brincando com algo tão sério A gente não dá, não dá pra entender a cabeça de certas pessoas e infelizmente tem aqueles que acreditam Infelizmente tem aqueles que vem e defende, até nos maltratam, nos xingam Porque a gente vem aqui, tenta abrir os olhos e tenta mostrar a verdade Mas tem aqueles que infelizmente usam vendas e não querem ouvir nem ver a verdade, o que realmente está acontecendo Infelizmente tem essas pessoas que por muitos aí são chamadas de gado É, aquele onde o dono do canal fala, sabe aquele burro que o dono fala, ele abaixa a cabeça e as orelhas? Assim são algumas pessoas de determinados canais, infelizmente Bom gente, é isso daí, beijo no coração de vocês, fiquem com Deus, até o próximo vídeo